E eu já acolho a você, seja bem-vindo neste tempo especial, tempo da novena de Natal, que está dentro de outro tempo, que é o tempo do advento, essa espera de Jesus que vem. Meus irmãos, o verbo se fez carne e habitou entre nós, que possamos estar preparados para cantarmos juntos, Jesus nasceu, aleluia, aleluia. E é com muita alegria que iniciamos o nosso primeiro dia da novena, este encontro que o Senhor preparou para nós, que possamos abrir o nosso coração para que o menino Jesus possa nascer no seio da nossa família e, em particular, no nosso coração. Meus queridos, vamos iniciar a nossa novena fazendo a nossa oração inicial, Dizendo Queridos irmãos e irmãs, O Senhor chamou a cada um de nós a estarmos aqui em preparação para bem celebrar e viver o mistério do Natal de Jesus. Unidos com toda a igreja no Brasil, Vivenciamos o ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão Iluminados pela espiritualidade do advento, Queremos promover a cultura vocacional Em nossas comunidades, nas famílias, na sociedade, Para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, Como graça e missão, a serviço do reino de Deus. Nós, como vocacionados, a comunhão da Trindade, Iniciamos o nosso primeiro encontro, Dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo Que Ele nos ilumine neste Natal E que Ele possa abrir os nossos corações, Rezando, dizendo Vim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém. Maria Maria é a mulher do Advento Que possamos pedir que ela nos ajude E nos dê alegria na nossa vocação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos acolher o nosso tema Hoje iniciamos a nossa novena de Natal Buscando abrir o coração Ao Senhor Que nos chama Para participar do Seu amor Queremos viver Estes dias de Advento Em comunhão com toda a igreja no Brasil Que vivencia o ano vocacional Este ano vocacional tem como tema Graça e missão Os corações ardentes Pés a caminho Lucas 24, 32 ao 33 Duas questões, meus irmãos Fundamentais Guiarão os nossos passos Neste dia de novena O que é E qual vocação O Senhor deseja despertar Em mim E em você A cada dia Vamos Contemplar Um ícone bíblico Que nos ajudará A celebrar o Natal Com o coração aberto Ao chamado Que Deus nos fez Deixemos que a luz do Natal de Jesus Penetre nossas vidas E nossas famílias Para que esta seja Uma jornada vocacional Cheia de esperança Pois vocação É esperança Eu convido a você A tomar em suas mãos A palavra de Deus E abrir No capítulo 11 De Isaías Nos versos de 1 a 9 Aonde nós Iremos Contemplar Essa palavra Que vai nos dizer assim Um renovo Sairá do tronco De Jessé E um rebento Brotará De suas raízes Sobre ele Repousará O Espírito Do Senhor Espírito De sabedoria E de entendimento Espírito De prudência E de coragem Espírito De ciência E de temor Do Senhor Sua alegria Se encontrará No temor Do Senhor Ele não julgará Pelas aparências E não decidirá Pelo que ouvir Dizer Mas julgará Os fracos Com equidade Fará justiça Aos pobres Da terra Ferirá O homem Impetuoso Com uma sentença De sua boca E com o sopro Dos seus lábios Fará morrer O ímpio A justiça Será Como o cinto De seus rins E a lealdade Circundará Seus flacos Então O lobo Será Hóspede Do cordeiro A pantera Se deitará Ao pé Do cabrito O touro E o leão Comerão Juntos E um menino Pequeno Os conduzirá A vaca E o urso Se fraternizarão Suas crias Repousarão Juntas E o leão Comerá Palha Com um boi A criança De peito Brincará Junto A toca Da víbora E o menino Desmamado Meterá A mão Na caverna Da áspide Não se fará Mal Nem dano Em todo Meu santo monte Porque a terra Estará cheia De ciência Do Senhor Assim Como as águas Recobrem O fundo Do mar Palavra Do Senhor Graças A Deus Meu querido Irmão Minha querida Irmã Veja que Essa palavra De Isaías Hoje Vem nos trazer O entendimento Da nossa vocação O Senhor Que chamou Isaías Para viver Uma missão Meu querido Minha querida Quando o Senhor Nos chama Ele nos entrega Uma missão Porque a missão Ela é graça De Deus O chamado É graça De Deus Se o Senhor Me chamou Te chamou A viver Uma vocação Saiba que Essa vocação Ela vem Do coração Do Senhor E essa leitura De Isaías Hoje Mostra Para nós Que A nossa Santificação Está Nesses dons Infusos Que é os dons Que nós Recebemos Do nosso Batismo O dom De sabedoria O dom De inteligência O dom De conselho O dom De fortaleza O dom De ciência E temor De Deus Meu querido Minha querida A luz Do chamado De Isaías Nós vamos Ver que Cada um De nós Recebemos Esta Missão E vocação Eu não Sei qual É a sua Vocação É vocação Celibatária É vocação Sacerdotal É vocação Matrimonial Eu não sei qual É a sua vocação Mas eu sei Que o Senhor Te chamou E me chamou A viver A luz De uma Vocação Essa vocação Que é para gerar Frutos De santidade Porque o Senhor Meus irmãos Ele nos quer Santos O Senhor Nos fez Para sermos Santos E essa é A esperança Da nossa vocação Alcançarmos A santidade Mas em quem Em Cristo Jesus Que nasce Nasce Para a minha E a sua Vocação E neste Natal Nós devemos Ter como os profetas Hoje falando De Isaías Termos Esperança Esperança De vivermos A nossa vocação Segundo O coração De nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Meu querido Minha querida Nós possamos Abrir o nosso Coração Para recebermos Pela ação Do Espírito Santo A vocação E graça E missão Que o Senhor Nos confiou Meus irmãos Eu gostaria De contar Para vocês Um fato De vida E hoje Eu irei partilhar Sobre a minha Vocação O Senhor Que me chamou Para viver Uma vocação Que eu não Imaginava Que era A vocação Celibatária Eu que Queria Casar-me Ter filhos Ser mãe De uma menina Que era O meu sonho Mas de repente O Senhor Brotou Assim como Brotou No coração De Isaías Ele brotou Também no meu Um chamado E viver Esse chamado Hoje Dentro da comunidade Renascidos Em Pentecostes Já No meu Segundo ano De promessa Para viver Se for Da vontade De Deus A minha Consagração Definitiva O chamado De Deus É assim Nasce no coração Dele E com o tempo Ele vai Trazendo Ao nosso coração Veja que o Senhor Preparou Para minha vida Eu tinha Um projeto De vida Eu queria Ser psicóloga Mas o Senhor Me chama A viver Uma Totalidade Para Ele Meus irmãos Eu deixei De sonhar O sonho De Deus Os meus sonhos Melhor dizendo Para sonhar O sonho De Deus Para mim E eu quero Dizer a você Eu sou feliz Na minha vocação Eu agradeço Ao Senhor Por ter me Chamado A viver Essa vocação Tão linda Que é A vocação Celibatária Muitos dizem Ah você Deixou tudo Você deixou O caso Você deixou Seu sonho Você deixou Sua família Amados Eu não deixei Nada Eu deixei O nada Pelo tudo Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Que você também Possa viver Bem A sua vocação E eu estou aqui Hoje Vivendo a missão A missão De estar Rezando com você Essa novena De Natal Por isso Meus irmãos Não tenha medo De viver A vocação Que o Senhor Te chamou Irmãos Neste advento Peçamos ao Senhor Esta graça Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Não importa O que você Esteja vivendo Hoje Mas saiba Jesus Está vindo Jesus Está nascendo Meus queridos Para nos trazer Uma nova Esperança E nós vamos Nos lançando Nesta graça Para que sejamos Profetas Da esperança E vamos Repetir Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Para que Pouse sobre nós O Espírito Do Senhor Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Para que venham O nosso O novo céu E nova terra Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Para que o mal Deixe de existir Senhor Não deixeis Que roubem Que nos roubem A esperança Para que Vivamos Santamente A nossa vocação Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Que cresça Que cresça Cada vez mais As vocações Para o carisma Renascidos Em Pentecostes Para o seu elo De vida Rezemos Dizendo Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Amados São chamados A agir Cultivar Uma sensibilidade Vocacional Que favoreça A compreensão De que toda Espiritualidade Toda atividade Pastoral E toda Formação São vocacionais Trabalhar Para que Todas as Nossas ações Na comunidade Contribuam Para despertar E cultivar A vocação Que o Senhor Nos deu Somos chamados A fazermos Meus queridos Propósitos E eu quero Convidar a você Nesse primeiro Dia da nossa Novena A rezar Pelas vocações Da Santa Madre Igreja Essas vocações Que o Senhor Tem Na igreja Que é a vocação Sacerdotal A vocação Celibatária A vocação Matrimonial Que nós Possamos Rezar Por nós Por nossas Famílias Para que o Senhor Desperte Vocações Para que o Senhor Faça Brotar Essas vocações Para nossas Famílias Por isso Neste primeiro Dia Como Uma penitência Como Uma graça Vamos Rezar Vamos Rezar Nesse espírito Do Natal Nessa Data Especial Que uma das Datas que eu acho Mais lindas Da igreja É o Nascimento De Jesus Que nós Possamos Rezar Pedindo Ao Senhor Que mande Operários Para sua Messe E vamos Fazer juntos A nossa Oração Final Desta Novena Queridos Irmãos Irmãs Neste Natal Sonhemos Com a Promoção De uma Cultura Vocacional Em nossas Comunidades Que elas Sejam Missionárias E Acolhedoras Lugares De Maturação Da Resposta Ao Chamado Que Deus Nos Fez Concluamos O nosso Encontro Rezando Juntos A oração Deste Ano Vocacional Que você Possa Nos Acompanhar Dizendo Senhor Jesus Enviado Do Pai E Ungido Do Espírito Santo Que fazeis Os corações Arderem E os pés Se colocarem A caminho Ajudai-nos A discernir A graça Do vosso Chamado E a urgência Da missão Continuai A encantar Famílias Crianças Adolescentes Jovens E adultos Para que sejam Capazes De sonhar E se entregar Com generosidade E vigor A serviço Do reino Em vossa igreja E no mundo Despertai As novas Gerações Para a vocação Aos ministérios Leigos Ao matrimônio A vida Consagrada E aos mistérios Ordenados Maria Mãe Mestra E discípula Missionária Ensinai-nos A ouvir O Evangelho Da vocação E a responder Com alegria Amém Façamos juntos O Pai Nosso A Ave Maria E o Glória Ao Pai Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Em vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tenha Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que Deus Que o Menino Jesus E São José E a Mãe Santíssima Possa nascer No teu coração E no seio Da tua família Sagrada Família Rogai por nós Amém Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima